Eu acho estranho pessoal, eu postei vários vídeos meu no privacy, eu fazendo xixi com o meu mijador e nunca o privacy excluiu e no OnlyFans que pode postar qualquer coisa, várias besteirinhas, então eu postei umas duas vezes o vídeo fazendo xixi no mijador e ele excluiu pessoal, que estranho né, ou será que o OnlyFans está tão santo assim que não pode postar vídeo fazendo xixi no mijador até nas minhas redes sociais abertas, eu postei várias vezes esses vídeos e no OnlyFans não aceita pessoal, não aceita ainda bem que outras coisas assim bem quentes que eu faço lá, ele aceita né pessoal, só o vídeo com o mijador que não aceita ainda tem né meus amores, olha que linda essa minha praia de Guaratuba Paraná aqui ó, hum, eu moro num paraíso e logo tem vídeos novos pra vocês, eu fiz hoje vários vídeos deliciosos, corram lá assinar meu privacy OnlyFans e está deliciosamente quente, beijos e aí e aí